Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um pavê de limão, com leite condensado, creme de leite, cauda de limão e, por cima, um chantilly com raspas de limão. Se eu fosse você, eu não sairia daí. Vem comigo? Olha, você vai precisar de dois leites condensados, tá? Duas latas ou duas caixinhas. Um creme de leite, eu vou adicionar um pouco de suco de limão e vou ligar o liquidificador. Um ponto que eu sei também que meu creme tá bom quando eu faço esse tipo de creme, que eu vou batendo no liquidificador, é assim, coloquei leite condensado, creme de leite, aqui no forma um buraquinho, a hora que ele fechar por completo, o meu creme tá bom pra ir no meu pavê, tá certo? O que eu vou precisar aqui, olha, deixa todos esses limões de lado, tá? Creme de leite também. Aqui nós vamos na montagem, quer ver que rapidez, que facilidade. Aqui eu vou colocar os biscoitos, eu tô trabalhando com biscoito tipo maisina. Tem o biscoito maria também, que fica muito saboroso pra esse tipo de pavê. Agora aí eu venho e coloco um pouco desse creme aqui, olha. Aqui também eu não umedeci as bolachas, tá? Eu deixo sempre o creme, não umedeci os biscoitos, eu deixo sempre o meu creme um pouco mais líquido, pra que ele possa umedecer as bolachas, os biscoitos, né, como queira, por si só, tá ok? Bom, agora a gente vai fechar, eu vou colocar um pouco de chantilly em cima, chantilly batido. Aqui eu tô usando 200ml de chantilly, tá? Aí eu bati. Você vai colocando, ó, ele assim, ó, e vai puxando a colher pra cima, pra ele vai formando esses picos bonitos, olha. Tá vendo como não precisa de bico nada, você sozinha aí, você não se vai trabalhar com bico, olha. Agora você vem e se coloca as raspas de limão, ó. Você viu que faz essa sobremesa, ela é rápida, você nem vai precisar de fogo. O liquidificador, colocar as camadas das bolachas, dos biscoitos, rapidinho você faz. Eu sirvo ele bem gelado, de preferência de um dia pro outro, tá bom? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha, acessa também o sininho lá, toda semana a gente tem vídeo novo e você vai participar desses vídeos junto com a gente, vai ser informado desses vídeos. E não se esqueça de inscrever também no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo e muito obrigada. Um grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho